Olá, hoje eu estou aqui para falar de um tema super importante, que é o combate à violência sexual, ao abuso contra criança e adolescente. É um assunto bem de difícil enfrentamento, porque causa traumas nas crianças e adolescentes que eles levam para a vida inteira. Então, dentro da rede sócio-assistencial do município de Pederneiras, a gente trabalha desde a prevenção com essas crianças e adolescentes e a família, até as crianças que tiveram seus direitos violados. Então, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, juntamente com o CRAS. Em Pederneiras, temos dois CRAS, o CRAS da Cidade Nova e o CRAS do Antônio de Conte, que a gente faz a prevenção básica, a proteção básica. Ou seja, os assistentes sociais, psicólogas, fazem esse trabalho de prevenção. informa as famílias, fortalece o vínculo familiar com essas crianças, para que ela mostre os direitos e os deveres deles como pais na prevenção dessas crianças e adolescentes. Também temos o CREAS, que, juntamente com o assistente social, psicóloga, TO, elas fazem todo o trabalho das crianças que já sofreram essa violência. O trabalho psicológico, juntamente com a rede, toda a rede pública, o encaminhamento à saúde, aos órgãos responsáveis, para que essa criança e adolescente tenham novamente seus direitos adquiridos, depois de sofrer esse abuso. Temos também no município o trabalho do Aprendendo a Crescer, que é de preventivo também, que a gente trabalha com crianças de 7 a 14 anos, com atividades. Essas crianças... É um contraturno escolar. Em vez de essas crianças ficarem na rua, à mercê de qualquer violência, eles ficam fazendo atividades de artesanato, circo, teatro. É superimportante no trabalho de prevenção também. E a gente tem parceria também com as entidades municipais. A prefeitura repassa através de termos de colaboração. E essas entidades trabalham também com esse público de criança e adolescente. A Legião Mirim, a PAI, a Pequena Obra, e a Casa da Criança, que faz o abrigamento das crianças que têm os seus direitos violados. E, assim, é toda uma rede. A gente trabalha junto com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, que é de extrema importância também para nós, do trabalho, da assistência. E, assim, eu ia pedir para vocês, pais, sempre observarem as crianças, conhecerem os amigos, dialogarem dentro das nossas casas, para que a gente possa observar qualquer sinal de violência, de abuso, para a gente poder denunciar. E estamos à disposição. Qualquer denúncia pode ligar para o Conselho Tutelar, para a assistência social. E a gente está disposto a fazer o trabalho para que essas crianças tenham sempre seus direitos garantidos. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.